oi pessoal galera será que a gente vai ver a loira do banheiro sara sim gente essa é a parte 2 do vídeo da loira do banheiro vocês deram muito like na parte 1 foi sara eu tô com medo eu também e a gente voltou estamos aqui gente aqui tem uma porta e aqui atrás é o banheiro a gente hoje vai entrar no banheiro e vamos ver se realmente existe esse negócio de loira do banheiro sara sara tá com medo gente eu também tô com medo sara não vou mentir gente eu vou falar com a siri e ver se assim consegue fazer com que a gente fale com a loira do banheiro porque tá olhando pra liça tá com medo mas se vocês querem que a gente entra aqui dentro do banheiro pra ver se a gente vê dê muito like nesse vídeo nessa hora e se inscreve no canal se esse vídeo tiver muito like a gente que a gente entra no banheiro tá certo soltou barulho vamos lá falar com a siri boa noite siri boa noite pra você também você é a companhia mais agradável do mundo olha que simpatia a vamos agora para o que interessa porque a gente vai entrar no banheiro hoje porque vocês deram muito muito like continue dando muito like nesse vídeo né sara sim aqui embaixo dê um like nesse vídeo pra que vocês vejam com a gente a loira do banheiro se existe de verdade né eu não sei se existe siri você conhece a loira do banheiro ok aqui estão as informações do contato loira do banheiro caraca ela tem olha a foto da loira do banheiro gente vê se vocês conseguem ver gente pera aí olha calma sara calma sara calma 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 filha olha galera ela tá ligando mais uma vez ela tá ligando pra gente né gente que você deu muito joia muito muito like a gente vai atender esse a loira do banheiro é de muito lá vamos atender eu quero entrar nesse banheiro eu não ai o que é isso no meu pé ai eu senti alguma coisa no meu pé ai que isso ai demoramos demais pra atender não ela não vai atender de novo o que foi sara ela vai atender de novo demoramos demais pra atender galera será que ela vai ligar novamente ai sara eu atendo essa ligação sara eu atendo galera não eu tô eu não sei se dá certo a gente atender a ligação dela né será que ela tá aqui atrás calma 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 que ela tá dormindo calma 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 a gente vai precisar entrar no banheiro a gente vai precisar entrar no banheiro a gente vai precisar entrar no banheiro porque calma 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 a gente vai precisar entrar no banheiro porque a galera deu muito like no vídeo no primeiro vídeo e se vocês derem muito like agora gente a gente vai encarar a loira do banheiro gente eu até olhando na boca calma 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 gente vamos entrar vamos entramos entrega a gente vai ter que encarar a sara Tá bom? Vou ficar filmando o Sara. Vem, Sara. Vamos. Calma, Sara. Vamos ter que entrar. O pessoal deu like. Não, Sara. Não grita. Vamos só entrar. Você ainda tem que estar aqui no banheiro. Calma, Sara. É só uma moto lá fora. Pai, vem por aqui. Vamos aqui no cantinho. Porque tá muito escuro aqui, gente. Muito escuro. Sara, a gente escutou a porta batendo. Né? Então, tinha alguma coisa dentro do banheiro. Só que a gente não tá vendo nada aqui, né, Sara? Mas vamos aqui devagarzinho. Tá muito escuro. E dizem que pra loira do banheiro aparecer... Pai, tenta deixar mais assim pra aparecer teu rosto. Dizem que pra loira do banheiro aparecer... Tem que chamar ela dentro do banheiro, né? Tu tem coragem, Sara, de chamar? Mas, gente... É o seguinte... Tá muito escuro aqui. Se vocês derem muito like nesse vídeo... A gente chama a loira do banheiro. Né, Sara? Vem cá, Sara. É o seguinte... Gente... Sara, a gente entrou aqui no banheiro... E não viu nada, né, Sara? Só que a gente tem que chamar a loira do banheiro três vezes. Olha o ego. Oi! Tu quer chamar não, Sara? Então pede o like pro pessoal. Se o pessoal der muito like, a gente chama. E você dá muito like, a gente chama. Tá muito esquisito. Não sei por quê, mas eu tô vendo uma sombrinha lá atrás de tu. Calma, Sara, calma. Não fico com medo. Não fico com medo. Sara... Peraí, calma, Sara. Calma, Sara. Não, Sara, peraí. Ah, o que é que é isso? Calma, 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 calma. Calma, gente, peraí. Calma, Sara, calma. Calma, calma. Calma, calma. Deixa eu tentar fumar, gente. O que foi aquilo, Sara? O que foi aquilo, Sara? É alguma coisa aparecendo ali num vidro. Vocês viram, pessoal? Eu fui também. Vem, Sara, vem, Sara, vem, Sara comigo, vem. É, calma. Calma, Sara, calma. Gente, tinha alguma coisa... Eu não ia ter um vidro ali. Tinha alguma coisa naquele vidro ali, calma. Calma, Sara. Aparece na câmera, tu tá escondida. Calma, vamos ver se... Gente, peraí. Gente, vocês estão vendo ali atrás? Tá? Sara! Sara! O que é aqui, Sara? É a hora do banheiro. Gente, deixa eu filmar pra vocês ali. Não dá pra ver, não. Tá muito escuro. Ela só aparece quando a gente chega. É melhor a gente ficar aqui. Não, é melhor a gente ir embora, Sara. Vamos embora, vamos embora. Vamos sair daqui. Sara! Acho que tá fechado. Tá fechado, Sara. O que é que eu saio agora? Não sei. Meu Deus, eu tô preso aqui. Por que a gente entrou aqui? Gente, agora. Por que a gente inventou? Gente, agora. Por que a gente inventou de entrar aqui? A gente tá preso dentro do banheiro. Socorro! Galera, dê muito like nesse vídeo. Se vocês querem que a gente consiga escutar. Será que ela tá chegando perto? Eu não vou sair daqui, não, Sara. Não, eu. Sara, acho que precisa sair daqui. A gente precisa dar um jeito de sair daqui. É, gente. Não! Não! Eu vou ficar aqui. Galera. Tá vendo? A gente foi chamar a galera do banheiro. E agora, galera? Ela tá vindo, Sara. Ela tá vindo. Ela tá vindo. Ela tá vindo. Não! Não! Não!